O que é isso? Niko, a coisa está ficando machucada. Eu preciso ver você na minha casa. Como foi o grande real estate deal? Esse cachorro não tem nenhuma visão. Ele quer desligar o site e nada. Fazer um memorial para os trabalhadores de União que morreram em acidentes. E machucar você, Sefa Amir. Eu tenho problemas mais grandes. Vem me ver agora. Você vai fazer a missão do Playboy. Mas antes a gente vai fazer essa entrevista. Aí a missão de matar o cara vai ficar para mais tarde. Acabei de perder a entrevista de emprego. Parabéns para mim. Eu fiz tudo isso para nada. Acabei de receber uma mensagem aqui para dar uma olhada nela. Bruce, Andy B, onde você está mano? Onde já você está? Não sei o que você anda... Mas eu estou. Acho que é porque a gente não chama ele para sair. E essa aqui é para tentar a missão novamente. E aqui eles marcaram de novo. Às 18 horas. Então a gente dá para a entrevista de fazer. São faltas duas horas. Mas acho que a gente vai lá fazer essa missão. A missão dos advogados. Bora lá. Entrevista. Seis. Essas 18 horas. Não, falta duas horas ainda. Mas bora fazer a missão. Entrevista final. Ah... É o Nico Bellic. Eu estou aqui para uma entrevista. Vamos para a recepção. Que legal. Você ganha recepção até o escritório de Mr. Goldberg. É Goldberg. Que legal. Mr. Goldberg é um santo. Ele ensina as crianças a nadar, sabe? Ele é tão quente e agitante. Tudo que ele importa é fazer o mundo um lugar melhor. E, cara, você está em problemas se você estiver em seu caminho. Você acha que você me gosta? Ele está aqui. Não se preocupe. Não se preocupe. Ele não bate. Olá, Nico. O que é isso? Nicolai? Eu estou procurando um homem que pode conseguir os trabalhos de certo certo. Nicolai, eu gosto do seu resumé. Você parece ser o tipo de homem que iria a distância extra. Eu só preciso tomar uma outra olhada. Fiquei-me reacquente com a sua experiência. Então, você é o tipo de homem que... Estando. Um movimento assertivo. Certo. Eu gosto de um homem que toma controle. Onde estão os arquivos para o seu caso contra McCreary? Caramba! Estão na minha mesa. Eu nunca peguei ninguém. Eu não estaria aqui se você nunca pegue ninguém. Vamos para os arquivos. Eu preciso matar ele. Eu não queria matar ele não. Porque ele parece ser uma boa pessoa. Mas... Se for para matar, vai ser na faca. Para não fazer barulho. Agora eu vou tentar sair daqui com calma. Para não alertar os seguranças. Ei, Alex. O que é isso? O que que é isso? Eu allema, Alex? O que é isso? Oi, Alex. O que é isso? Know? Alex. O que é isso? Eu queria o que cabuleiro que corrige. Eita, ficou de ar mesmo. Se eu achar essa cartina na internet, eu baixo e coloco pra vocês, tá bom? Se não aparecer a cartina é porque sem querer eu cortei a cartina. Começa aí do Roman. Cousin, eu comprei um presente. Você comprei ou eu comprei? Niko, eu estou ofendido. Eu tenho um apartamento em Algonquim. O que eu disse quando você chegou aqui? Prenta, modela em cada arma. E você pagou por esse lugar? Não foi tão tempo que sua taxa foi te abençada por um mob russo. Isso foi uma estrada fria. Agora eu estou quente, cousin. Quente que uma mulher estará em casa. Eu não posso perder! Roman, nós temos falado sobre o seu ganho. Espere até que você veja o novo lugar em mim. Você vai mudar sua canção. Então, o que? Eu peguei um pouco. Jogada em Roland. O que? 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 Amém, irmão. Eu, porra, mano. Porra! O que é, Jesus, ele fez alguma coisa louca, também. Eu, todo mundo fez. Ele matou pessoas. Ele matou o John the Baptist. Ele fez o que ele tinha que. Eu não acho que você é correto sobre isso. O ponto é, mano, história é uma longa hora. E você tem uma chance. E Dwayne? Man, Dwayne, é como ele acha que é 1992. E o melhor que você pode esperar é a golda e a pager. Você sabe, ele olha como ele quer me der. Eu tomo care de business. Eu lhe mandei, mas porque eu não vou dar para ele e lhe dar para ele como ele é o diabo, ele quer me dar para mim. Dwayne é um pouco mais difícil. Ele foi em prisão há um tempo. Talvez você deve falar. No, eu tento falar. Não, eu, 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 eu tento giving ele half of the business. Eu tento tudo que um homem pode reasonably tentar e ainda ainda se chama ele a man. Então, o que você vai fazer? Fácil ele? Ei, eu não disse isso. Você é um pouco. Eu estava brincando. Mas o que mais é? Ele está brincando. Eu quero dizer, eu estou falando. Agora eu ouvi coisas. Você e eu, ele está muito forte agora. Você desrespecated ele. Ele está brincando. Ele está indo louco. Eu quero dizer, ele está indo. A prisão é dia. Você não pode matar ele. Não. Não, mas você pode. Mas eu não quero. Eu não quero. Mas se ele vai mal, nós todos mortos. Eu quero dizer, Duane é um matador. Eu não gosto dessa conversa. Mas você acha que eu faço? Mas isso é matador ou ser matador lá fora. Você tem um lunático depois de você? Man, você está pronto. Agora eu vou te dar um monte de dinheiro. Porque, você vê? Agora eu não tenho medo de ninguém. Mas se você diz que ele vai me matar, ele vai morrer. Man, eu não tenho certeza. Eu tenho que pensar sobre isso. Bem, espero que você ve algum sentido. Eu vou estar em contato. É muito provável que a gente ligue para o Playboy. Se a gente quiser matar ele. É uma escolha nossa, provavelmente. O jogo vai falar para a gente ligar para o Playboy se a gente quiser matar o Duane. É uma escolha nossa. Ou não. Ele não pediu. Outro ponto é que o meu FPS está caindo. Levanta o filho da mãe. Levanta. Levantou. Pronto. Outra coisa é que... Voltou a cair. Tá, beleza. Bora ignorar. Outro ponto é que... Esse foi o primeiro cara que o Nico... Ele... Ele... Ei, rapaz. Eu esqueci a palavra. Ele relutou em matar o restante de todo mundo. Ele foi lá e matou. Mas esse não. Aconteceu com o Vlad. Com o... Com o outro lá. O Russo. Que eu não esqueci o nome dele. E com o Mane. Mas desse não. Ele... Ele... Relutou. Então bora lá. Fazer a missão do Francis agora. Vamos para a próxima missão.